Fala, galera! Fala, gente! Olha, estou passando aqui para reforçar o convite. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, no nosso programa Canto dos Encontros. Ele está postando vídeos semanalmente para alimentar você com o melhor da poesia, da música e da cultura. Bom dia, Paraíba! Estamos começando diretamente do Bessa Grill, pela TV Correio, e o programa Cantos e Contos. Sonato, quem faz conosco o programa de hoje, poeta, 26 de julho. 26 de julho. A nossa gratidão a toda Paraíba. Hoje a gente recebe um conjunto que é maravilhoso. Dez anos de carreira, cinco CDs, um DVD. Já é cadeira cativa aqui no palco do Cantos e Contos. Na sanfona, Damião Moreno, no Zabum Babacate, no Triângulo Cubano, na bateria, Batista Moreno, na guitarra, Zé Moreno e no baixo, Tutu. O Brasil tem dado acesso a esse conjunto pleno e essa família Moreno achou a cor do sucesso. Em todos os cantos, a secla e quando a mão toca na tecla, o salão levanta pó, como Deus mandou que fosse. o forró caçoar, trouxe um caçoar de forró. Vai, forró caçoar! O forró é de primeira, você tá de brincadeira, tá querendo comparar. O forró é de primeira, você tá de brincadeira, tá querendo comparar. O forró é de primeiro, tem forma no mundo inteiro, é melhor de se dançar. O forró é de primeira, você tá de brincadeira, tá querendo comparar. Só precisa do terreiro, do mansa, forno, do alcânio, cantinheira, fumegar Do calor de uma morena, do suor que vale a pena, meu forró nesse dançar Do calor de uma morena, do suor que vale a pena, meu forró nesse dançar Seu forró diz que é de hoje, o gostoso maioral Mas não sabe do jeitinho que dançar a carradinho, meu forró não tem igual Seu forró diz que é de hoje, o gostoso maioral Mas não sabe do jeitinho que dançar a carradinho, meu forró não tem igual Seu forró é de primeira, você tá de brincadeira, tá querendo comparar Meu forró é pioneiro, tem fama no mundo inteiro e a minha dó de se dançar Só precisa do terreiro, do mansa, forno, do alcânio, cantinheira, fumegar Do calor de uma morena, do suor que vale a pena, meu forró nesse dançar Do calor de uma morena, do suor que vale a pena, meu forró nesse dançar Meu forró é de primeira, você tá de brincadeira, tá querendo comparar Meu forró é pioneiro, tem fama no mundo inteiro e a minha dó de se dançar Só precisa do terreiro, do mansa, forno, cantinheira, fumegar Do calor de uma morena, do suor que vale a pena, meu forró nesse dançar Do calor de uma morena, do suor que vale a pena, meu forró nesse dançar Seu forró diz que é de hoje, o gostoso maioral Mas não sabe do jeitinho, que dançar agarradinho, meu forró não tem igual Seu forró diz que é de hoje, o gostoso maioral Mas não sabe do jeitinho, que dançar agarradinho, meu forró não tem igual Segura avião, se é que é forró, meu fim E aí E aí E aí E aí E aí Música Todo mundo agarradinho, paração, paração De madrugada senti tanto de mulher Porra pegando fogo do jeito que a gente quer Nunca vi tanta alegria Seja noite, seja dia, não tem hora pra acabar Aqui tem sua que nem tapa de panela Sua é, sua é, mas todo mundo que quer Vem pegar fogo, ela é, ela de barriga Mas ninguém liga A gente quer se queimar, dá tomas ré Cresce o fogo da paixão Todo mundo agarradinho, paração, paração Vem pegar fogo, ela é, ela de barriga Mas ninguém liga, a gente quer se queimar Uma tomas réla, desce o fogo da paixão Todo mundo agarradinho, coração, paração Aí o caro come, quem é fraco, não aguenta Chega até a teia, venta a poeira que sai do pé Já vem poeira que mexe, tá com a gente Bota o sangue amoroso, quando agarra uma mulher Música 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 Para me pegar fogo, ela é, ela de barriga Mas ninguém liga, a gente quer se queimar, dá tomas ré Cresce o fogo da paixão Cresce o fogo da paixão Todo mundo agarradinho, paração, paração Vem pegar fogo, ela é, ela de barriga Mas ninguém liga, a gente quer se queimar, dá tomas ré Cresce o fogo da paixão Todo mundo agarradinho, paração, paração De madrugada tá cheinho de mulher Forró pegando fogo do jeito que a gente quer Dizem marinha do cabida, tá alegria Teja noite, seja dia, se tem hora pra acabar A gente sua que nem tapa de panela Sua é, sua é, mas todo mundo que quer Ela pega fogo, ela é, ela de barriga Mas ninguém liga, a gente quer se queimar, dá tomas ré Cresce o fogo da paixão Todo mundo agarradinho, paração, paração Ela pega fogo, ela é, ela de barriga Mas ninguém liga, a gente quer se queimar, dá tomas ré Cresce o fogo da paixão Todo mundo agarradinho, paração, paração Aí o coro põe, quem é fraco, não aguenta Chega até a arteia, venta a poeira, quem sai do pé Chamegoes, que vende tanto, a gente bota o sangue amoroso Quando agarra uma mulher Forró caçua, menino É o forró caçua, no programa Cantos e Cortes São 10 anos de história já, Donato Esses caras com CD, com DVD E vão ter muitos 10 nessa história E estão lançando, lançando agora dia 1º de agosto, no próximo sábado Este aqui, não é esse? É esse? Esse aí é o nosso novo trabalho Forró caçua há 10 anos Vamos estar lançando dia 1º lá no Sindicato dos Bancários No próximo sábado agora Se Deus quiser Convidar o pessoal em peso, né Donato? Quem vai estar tanto lá, Lede Foca? Vai estar o mestre, nosso irmão, Pinto Vai estar o Molima Quem mais? Molima, Pinto, vocês? Vai estar os meninos dos fulanos, né? Tem um trabalho maravilhoso, estão aí também na praça Júlio Nimeira O Júlio Nimeira E Laércio Alves, né? E Laércio Alves também vai estar presente Vai ser um showzaço Luiz Gonzaga, nosso eterno, Rei do Baião Olha que pedaço é pra sonhar Que coisa mais bonita, que belo animal Você está querendo essa engraçada Não é para vender, nem é pra comprar Mas olha que molígio que ela tem Beleza sem par, que graça tem também Ela é formosa e se é muito bem Por isso que ela é minha e não divido por quem É bicho adorso, meu amor Ela me acompanha pelos cantar, ó meu bem É companhia de qualidade É de confiança, aqui pra clima, tá tão ruim Tenha mais vergonha, tenha mais respeito Ela não se graça com qualquer sujeito Mas com esse bolejo, com esse tempero Você não compra, nunca guarda o seu dinheiro Mas é dinheiro, é bom e sabe o que é esse sertão Essa velha é minha vida e eu não troco nem Essa velha é minha vida e eu não troco não Essa velha é minha vida e eu não troco não Essa velha é minha vida e eu não sei Essa égua eu não venho, não troco nem dor Olha que pedaço é pra sonhar Que coisa mais bonita, que belo animal Você está querendo essa engraçada Não é para vender nem é pra comprar Mas olha que bolejo que ela tem Beleza sem igual, que graça tem também Ela é formosa, você é muito bem Por isso que ela é minha e não divido com ninguém É meu xadão, é meus amores Ela me acompanha pelos cantar, ó meu bem É companhia de qualidade É tua confiança aqui, tranquilo e babão Tenha mais vergonha, tenha mais respeito, rapaz Ela não se graça, então eu peço o jeito Mas com esse moleque, com esse velho Você não compra, nunca guarda o seu dinheiro Ela é coçada em todo esse sertão Essa velha é minha vida e eu não troco não Essa velha é minha vida e eu não troco não Essa velha é minha vida e eu não troco não Essa velha é minha vida e eu não troco não Essa velha é minha vida e eu não troco não Só boto um papo no meu samba Quando o rio samba pega, pega no tamborim Quando ele pega no padeiro e nos abomba Pra que ele entende que o samba não é bom Aí eu vou misturar Vai e anda com papaba Chicoeta eu misturo com banana E o meu samba, babá, que fala assim Nada bom papaba, pate, pate, pate Samba da boneira, pate, pate Pate, 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 pate Eu quero ver a grande confusão Como é que é? Vamos dizer Chicoeta eu misturo com banana Pate, 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 pate 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 O samba rock que deu erro Mas em compensação eu quero ouvir O brilho, o brilho, o brilho, o brilho, o brilho e o brilho e o brilho Eu quero, 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 o brilho e o samba de pate Eu quero ver a confusão Pate, pate, pate Pate, pate Eu quero, 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 o brilho, o brilho, o brilho, o brilho e o brilho E, pois eu venho a misturar Ai ai, arulha de Copacabana Chiclano e a lixo no Comandana E o meu sundão vai ficar assim Eu vivo como P recommandado E o meu sundão vai ficar assim Eu vivo pra palo Saúl do Marroco E meu tempo é mais de compensação Eu quero que eu fique um vídeo de padeira Que eu não quero Eu quero que eu fique um vídeo de padeira Não me mamar tocar a brasileira Eu quero que eu fique um vídeo de padeira Não me mamar tocar a brasileira Vamos dizer como é que é com a sua Tive o pão, tive o pão Bate o pão, tive o pão Até agora vai tocar Tive o pão, tive o pão Eu quero ouvir o contrabaixo Eu quero ouvir a sanfona Eu quero ouvir o contrabaixo 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 Vamos cantar pra dominguim Eu quero ouvir o contrabaixo Eu quero ouvir o contrabaixo E alegre Eu quero ouvir o contrabaixo 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 Ainda me lembro do teu caminhar É o jeito de olhar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o teu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu vivo feito Tô sempre procurando, mas ela não vem Na prazinha, no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta meu desejo Eu não vejo a hora de poder te falar Vamos embora! Polícia, eu vou na nossa terra e lá Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Polícia, eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Ainda me lembro do teu caminhar O teu jeito de olhar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o teu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu vivo feito Tô sempre procurando, mas ela não vem Esse aperto no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta meu desejo Eu não vejo a hora de poder te falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Eu disse assim Eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Eu vou falar do meu amor pra ela Falar do meu amor Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Eu vou na casa dela Todo tempo Todo tempo Eu vou pra dançar com meu vizinho Na sala de rebu Todo tempo Eu vou pra dançar com meu vizinho Na sala de rebu Eu disse todo tempo Eu vou pra dançar com meu vizinho Numa sala de rebu Todo tempo Eu tô pra dançar com meu vizinho Numa sala de rebu E enquanto for Tá tocando na janela Vou dançando Vou dizendo Eu sou o premei a lação E ninguém nota que eu lhe dou E vou pensando Nossa dor É tudo pra que coisa mais pior Todo tempo Eu tô pra dançar com meu vizinho Numa sala de rebu Todo tempo Todo tempo Eu tô pra dançar com meu vizinho Numa sala de rebu Todo tempo Todo tempo Eu tô pra dançar com meu vizinho Numa sala de rebu Conserta Vamos de bora Lucas Caetano É o jovem sanfoneiro Veio visitar aqui o Cantos e Contos hoje Era uma curiosidade dele De participar desse momento Veio com seu pai É ele? É ele? Ah, esse aqui é o Luciano Seu Luciano E com outros amigos e familiares Que estão com eles aqui na mesa Ambos são deficientes visual Mas enxergam com os olhos da alma e do coração Estão conosco aqui no programa de hoje Um prazer recebê-los Eu tenho cervejo numa vela Uma claridade Uma saia da luz Água especial Pra andar sozinho Eu venho a matar dentro Sem ter medo E assombrar Fazer amor Com uma vara Que não tenha sucesso Se levantar Sou um animal Menino bicho Já pintei um século Já fui pra na base Será normal Viver assim Como animal Irracional Não tenho culpa De ser assim Menino bicho Acosumado Não tem medo Não tem medo De ser assim Humo de rolo aqui é o de cangaiá Pra vender quem quer comprar Bolo de mil, broa e cocada Pra vender quem quer comprar Pede moleque, aluna, negra Moleque segue aqui e me deixa trabalhar Faça um correio na carteira dos passários Foi passário voando pra todo lugar Tem uma avenida no canta-ruba Quando o mangueiro ia se animar Toma uma brincada com o lago assado E olha pra marinha no canta-ruba Tem uma avenida no canta-ruba Quando o mangueiro ia se animar Toma uma brincada com o lago assado E olha pra marinha no canta-ruba Foi! Cabra, chão de cavalo e rabichola Eu tenho pra vender quem quer comprar Marinha, rapadura e graviola Eu tenho pra vender quem quer comprar Pave de caninheiro, canela de canela Finito eu vou embora, tenho que voltar Se achar o meu goçado, que nem vou de carro Alpa, gata de arraso, não quer me levar Mas é que tem um saponete no canta-ruba Fazendo floreio pra gente dançar Já vale o possível fazendo renda O rombo do fórum sem parar É porque tem um saponete no canta-ruba Fazendo floreio pra gente dançar Já vale o possível fazendo renda O rombo do fórum sem parar Segura, bebê! Bebê, chegado no forró Maravilha, acertando o seu gosto Meu avó tocou A maleta era um saqueio Pra dia, deram nós Só trazia coragem e a cara Viajando no pau de arara Eu perdi, mas aqui cheguei Eu perdi, mas aqui cheguei Quanto eu vim, deu certo no seu gosto Meu avó tocou A maleta era um saqueio Pra dia, deram nós Só trazia coragem e a cara Viajando no pau de arara Eu perdi, mas aqui cheguei Eu perdi, mas aqui cheguei Trouxe um triângulo O matulão Trouxe um coque O matulão Trouxe um sapumba Dentro de um matulão Chote, maracatu e baian Tudo isso eu trazia no meu matulão E aí Pra, 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 pra Chote, maracatu e baian Tudo isso eu trazia no meu matulão Quando eu vim, deu certo no seu gosto Meu avó tocou A maleta era um saqueio Com a maleta era um amor Só trazia coragem e a cara Viajando no pau de arara Eu perdi, mas aqui cheguei Eu perdi, mas aqui cheguei Eu perdi Nenê, 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 nenê O que aconteceu Tão todos te querendo Vem ficar mais eu Oi, nenê, nenê, nenê Mulher Me dá teu coração Que eu me casso com você Nessa noite de paixão Nenê, 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 nenê O que aconteceu Tão todos te querendo Não fez ficar mais eu Vou, nenê, nenê, nenê Mulher E dá teu coração Que eu me casso com você Nessa noite de sábio Basta ver como estou Injeitado sem amor Nem depressa me abraçar E por toda a vida Nunca vai me separar E por toda a vida Nunca vai me separar Oi! Eita moçada bonita, menino! Porra, só presta assim Nenê, 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 nenê O que aconteceu Tão todos te querendo Tu fez ficar mais eu Oi, nenê, nenê, nenê Meu bem Me dá teu coração Que eu me casso com você Nessa noite de paixão Nenê, 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 nenê Nenê, nenê, mulher O que aconteceu Tão todos te querendo Tu fez ficar mais eu Oh, nenê, 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 nenê Me dá teu coração Que eu me casso com você Nessa noite de sábio Basta ver como estou Injeitado sem amor Nem depressa me abraçar E por toda a vida Nunca vai nos separar E por toda a vida Nunca mais nos separar Daniel Mone! Se eu morasse aqui pertinho Negra, todo dia eu me atender Eu te trazia um bar de cheiro Pra derramar em você Quanto tem vestido novo, negra Vamos logo antes de chover Quanto tem vestido novo Se tirar nem dá pra ser Quanto chega no guiante O gol metendo a mão por baixo Arrancando vestir a sol De cantar no belo chão De dar um beijo no prago O baixo do lençol Mas se foi a lua cheia Já é meia, doida e meia É logo até mais ver Se eu morasse aqui pertinho Todo dia eu me atender Se eu morasse aqui pertinho Negra, todo dia eu me atender Se eu morasse aqui pertinho Negra, todo dia eu me atender Eu te trazia um bar de cheiro Pra derramar em você Quanto tem vestido novo, negra Vamos logo antes de chover Quanto tem vestido novo Se tirar nem dá pra ser Quanto chega no guiante O gol metendo a mão por baixo Arrancando vestir a sol Fica calma, é um choque E pega um beijo no carvote Por baixo, por lençol Já se foi a lua cheia Já é meia, doida e meia É logo até mais ver Se eu morasse aqui pertinho Todo dia eu me atender Se eu morasse aqui pertinho Todo dia eu me atender E olha só, você aí está curtindo o nosso canal Curte os nossos vídeos, o nosso trabalho Curte a nossa cultura A nossa musicalidade A nossa poesia Deixe o seu like Deixe o seu joinha nos nossos vídeos Assim nos ajuda a continuar Gênero o conteúdo Promovendo a nossa cultura Se inscreve no nosso canal Ativa as notificações No sininho E fique em dia Fica por dentro De tudo que a gente Promove o conteúdo Voltar a nossa cultura A nossa música E a nossa terra Claro, a nossa poesia Beijo carros E um abraço pra terra E um abraço pra terra